É, meus amigos, e as especulações não param. De acordo com o Super Esportes, o Cruzeiro fez uma consulta para saber a situação do volante Petros, que assim como o zagueiro Maicon acabou rescindindo o seu contrato no meio do ano com a Alnasser da Arábia Saudita, William Bigode vai se aproximando do Santos e, em consequência disso, se distanciando do Cruzeiro, temos também troca no comando técnico do time sub-20 do Cruzeiro. Sai Paulo Castro, entra Mário Henrique, especialmente para a disputa da Copa São Paulo, que se inicia no mês de janeiro. Então é sobre tudo isso que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, sem lero-lero, de torcedor para torcedor, sem não antes pedir para você, por gentileza, clicar no joinha para dar aquela moral para a gente e ajuda muito o canal. Se inscrever no canal também, porque é uma coisa simples e gratuita, que me ajuda muito também. E, óbvio, sentir-se à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando, então, da troca no comando técnico do sub-20 do Cruzeiro. Sai o Paulo Castro, que já havia sido vencedor pela categoria aqui no Cruzeiro num passado, ele voltou para esse ano para tentar fazer a reconstrução do time sub-20 do Cruzeiro e até certo ponto chegou a dar alguma liga, só que do meio da temporada para o final, desandou, ele passou a colocar um time mais retrancado em campo, muitas vezes com três volantes, o que acabou travando ali o desenvolvimento ofensivo do time e quem acompanha se sentia incomodado com o estilo de jogo e eu me incluo nisso aí. Então, o Paulo Castro não conseguiu grandes resultados nesse ano de reconstrução do sub-20 do Cruzeiro, que passou por muitas mudanças. Os jogadores foram dispensados, lá naquele caso da Chapecoense, como Pedro Bicario, como Guilherme Liberato, o zagueiro Gustavo Medina e mais uns três naquela ocasião, mais uns três foram vendidos, alguns outros promovidos ao profissional, então o Cruzeiro fez meio que uma reformulação total do seu time sub-20. Era difícil que desse liga, mas eu acredito e eu tenho a opinião que o Paulo Castro poderia ter feito um trabalho melhor. Então, eu acho justo a saída dele e acho mais justo ainda a entrada, a oportunidade que o Mário Henrique vai receber após fazer uma temporada excelente pelo time sub-17 do Cruzeiro. Para quem não conhece o rosto do treinador Mário Henrique, é esse que está aparecendo aí na tela. Esse jovem cidadão, jovem técnico, que chegou às fases finais da Copa do Brasil, foi muito bem no brasileiro também, infelizmente acabou perdendo a decisão do Campeonato Mineiro Sub-17 para o nosso rival nesse final de semana, mas faz parte da vida. O mais importante foi com que ele fez que o time do Cruzeiro tivesse um estilo de jogo, repertório ofensivo, jogadas ensaiadas e, em consequência disso, o talento individual de muitos atletas acabou se sobressaindo, como o do Camisa 10 Japa, como o do lateral esquerdo Nakamura, que infelizmente acabou se lesionando, da dupla de Zaga Pedrão e Wendel, e principalmente do que todo mundo vem conhecendo melhor a partir de agora, que é o Vitor Roque, um cara que, apesar de não ter feito gol no time principal do Cruzeiro ainda, ele é muito jovem, tem uma baita margem de evolução, apenas 16 anos, e acabou fazendo os dois gols do Cruzeiro contra o rival na final do Mineiro. Então eu acho que o Mário Henrique fez uma excelente temporada e nada mais justo do que dar oportunidade para ele treinar o time sub-20 do Cruzeiro, no que é a competição mais importante da categoria, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, boa sorte ao Mário Henrique, parabéns pelo trabalho, e eu espero que ele repita esse bom trabalho agora no sub-20, que é a porta de entrada para o time principal do Cruzeiro. Então todo sucesso a ele, merecido demais essa promoção. Vamos falar agora do William Bigode, que tem sido especulado no Cruzeiro há algum tempo já, divide opiniões por parte da torcida, eu particularmente não gostaria de vê-lo no Cruzeiro, achei muito legal tudo o que ele já fez aqui, aquela passagem principalmente no bicampeonato brasileiro, onde ele era um jogador mais jovem, mais proativo, de mais mobilidade, jogava como um falso 9, e hoje no Palmeiras ele não consegue mais repetir aquele bom rendimento que a gente viu tendo aqui. Então não dá para a gente esperar o mesmo jogador de 13 e 14 agora em 22 no Cruzeiro. Então, apesar dele ser especulado aqui no Cruzeiro, o Santos entrou forte na briga e pretende contar com o jogador para o ano que vem. Vale ressaltar que o Bigode tem contrato com o Palmeiras até o fim de 22, então tirá-lo de lá não é a tarefa tão simples assim como muitas pessoas vêm pensando, mas eu não acredito que o Palmeiras vai fazer força para mantê-lo lá, até porque o Palmeiras deve reforçar bastante o seu elenco, agora que a Leila da Crefisa virou presidente do time, que eles vão disputar o Mundial. Enfim, acho que o Palmeiras vai querer qualificar mais o elenco e o Bigode já está sem espaço lá há algum tempo, apesar de ter moral e, vez ou outra, ser inclusive o capitão da equipe quando os reservas jogam. Mas eu acho que essa concorrência do Santos, por exemplo, tiraria a possibilidade dele voltar para o Cruzeiro. O Santos está na Série A, vai tentar fazer um projeto de reconstrução também, está no centro do mercado de São Paulo, então eu acredito que hoje seja uma proposta mais interessante para o Bigode e eu, particularmente, estou torcendo muito para que ele acerte com o Santos ou com qualquer outro clube, mas que não venha para o Cruzeiro, que é para a gente ficar com as boas lembranças que o William Bigode já deixou aqui. Eu, infelizmente, não acho que ele seria capaz de se destacar por aqui, então eu não gostaria de estragar as memórias que eu tenho dele e eu queria jogadores um pouco mais jovens no Cruzeiro, experientes, entretanto, não nessa curva final da carreira. Se eu não me engano, o Bigode já tem 35 anos. Então, enfim, eu não gostaria, estou torcendo muito para que ele acerte com o Santos e que fique por lá mesmo e que seja feliz. Sobre o volante Petros, o Super Esportes apurou que o Cruzeiro fez uma consulta ao volante Petros que, assim como o zagueiro Michael, que recém assinou com o Cruzeiro, ele se desligou do Alnasser da Arábia Saudita no meio do ano e, desde então, ele está sem clube. O Petros tem 32 anos, ele é um primeiro, segundo volante, bem técnico, bom de bola, eu gosto bastante do estilo de jogo dele. É um jogador experiente, 32 anos, mas que não está naquela curva final da carreira como o William Bigode, por exemplo, aos 35 e o Sobs, que recém aposentou. Então, ainda tem alguma lenha para queimar e talvez isso tenha tomado uma repercussão muito grande hoje porque o Petros interagiu numa postagem que o zagueiro Michael fez no Instagram que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. O Michael estava aí agradecendo a Deus, toda uma postagem dele ali agradecendo a Deus, a ele, seja a glória, etc e tal. Petros mandou aquelas mãozinhas ali rezando e, abaixo, o Michael respondeu com uma pergunta Petros, chega quando? Então, isso causou burburinho entre a torcida do Cruzeiro e reforça que, talvez, realmente, o Cruzeiro tenha feito um contato com ele através do Michael, porque eles jogaram juntos lá no Al Nasser, da Arábia Saudita. Então, pode ser que essa negociação seja facilitada devido à amizade dos dois. O Michael, que foi muito bem recebido desde que ele chegou aqui no Cruzeiro, já foi no Mineirão, a torcida cantou o nome dele. Então, eu acredito que o meio campo seja feito até mesmo pelo próprio Michael. Agora, o que me causa estranheza, mais uma vez eu repito, é que o Cruzeiro tem buscado, pelo menos tem se especulado, alguns nomes que, teoricamente, são bem caros. E o Petros se encaixa numa dessas ocasiões caras que, na minha opinião, não condiz com a realidade do Cruzeiro. Tá certo que a gente vai virar clube empresa, muito em breve vamos ter um aporte financeiro aí e tal, mas hoje, atualmente, falando no dia 30 de novembro, Cruzeiro continua vendendo o almoço pra comprar a janta. Tá com um mês de salário atrasado, vai vencer o segundo mês, semana que vem, é décimo terceiro. Então, assim, é legal que a gente especule bons jogadores, de qualidade, mas não sei se o Petros seria a melhor das opções pro meio campo, não. Eu preferiria investir no Lucas Romero, preferiria investir no Luiz Oyama, que, inclusive, amanhã eu vou postar um vídeo sobre ele, que era do Mirasol. É do Mirasol, na verdade, mas jogou essa temporada por empréstimo a Série B no Botafogo. Então, o Petros é um jogador de qualidade, experiente, cascudo, que pode, sim, ser um nome interessante pro Cruzeiro, mas eu tenho receio que a empolgação tome conta da gente, e também da diretoria do Cruzeiro, em que a gente saia fazendo loucuras e que, num futuro muito próximo, vão acarretar em meses de salário atrasado, em jogador fazendo greve mais uma vez, em ambiente desagradável, e, em consequência disso, o Cruzeiro não consiga buscar mais uma vez o principal objetivo e único, pra dizer bem a verdade. Não é que é o principal objetivo do Cruzeiro, o nosso único objetivo é voltar pra Série A. E a gente já não conseguiu isso por dois anos, por ter um ambiente completamente instável. É um ambiente que não proporciona paz para que os jogadores desenvolvam o seu futebol. Então, passa muito pela parte financeira, de fazer absurdos, de contratar muito ou contratar pouco e não conseguir pagar por ser muito caro. Então, acho um jogador de qualidade, experiente, rodado, que ainda tem lenha pra queimar, mas tem que ter muito cuidado com os termos desse contrato, questão salarial, enfim. O Petros, quando rescindiu com o Alnácer da Arábia Saudita, o seu empresário o ofereceu para os quatro grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Por dois, ele já jogou, São Paulo e Corinthians. Só que a pedida dele estava na casa de um milhão de reais. Então, óbvio que ele não teve mercado pra essa pedida, dois clubes pelo qual ele passou e teve passagens ok, não demonstraram interesse, então o patamar salarial dele vai abaixar. Mas será que vai abaixar tanto de um milhão pra, sei lá, cento e cinquenta, duzentos mil, que é o que cabe no orçamento do Cruzeiro? E ainda assim, é uma quantia alta pra gente? Então fica o questionamento e fica as ponderações sobre a contratação do Petros, beleza? E eu queria saber da opinião de cada um de vocês. Petros seria uma boa pro Cruzeiro, considerando a parte técnica e financeira? Sobre o Mário Henrique, você gostou da promoção dele ao time sub-20 do Cruzeiro? Acha que ele pode trabalhar bem os jogadores pra promovê-los no futuro próximo ao time principal do Cruzeiro? E sobre o William Bigode, você ficaria feliz no retorno dele? Ou você acha que seria melhor ele ser feliz lá pelos lados de São Paulo mesmo? Deixa o like pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e use os comentários aí abaixo, beleza? Tamo junto, forte abraço, vamos que vamos, é nóis!